Flaco Lopes mata no peito, dá aquela ajeitada, o Vasco pede um impedimento que não aconteceu, Felipe Anderson disparou pra linha de fundo no... Paulo Henrique, ih rapaz, quis colocar uma caneta... Jogar com ele, Hugo Moura, uma fatiada pra lançar aqui na ponta direita, vem o desvio... Chance pro Palmeiras que vem com peso agora, com Felipe Anderson, dividindo... Foi muito forte o cruzamento, Felipe Anderson, que proteger... Movimenta com o PH, perde a dividida, e agora a avenida tá aberta, dispara então Felipe Anderson com o Flaco Pinto também... É um jogo truncado, com apenas uma finalização aqui foi o... Desce o Palmeiras, Rafael Veiga invertendo no peito do Felipe Anderson, matou... Mais um passo errado, e a inteligência do Felipe Anderson, né, ao perceber que Paulo Henrique... Robô de novo o Palmeiras, né, em mais um erro do Vasco, Felipe Anderson... Observando a movimentação, cobrança e descanteio, bola fechada... Desde que o Adson saiu, perdeu um titular absoluto, né, o Adson... Cortar o Gustavo Gomes, Moreno e logo depois o Murilo... Chamando o Murilo... Aqui Rafael Veiga pra levantar a bola pra dentro da área, Felipe Anderson preparou... Já correu pra área, vamos ver o Maurício, no um contra um... Paulo Henrique não entra na... Meticulosamente lá calculando a trajetória da bola, levantou, fechada... Fazer a sua estreia já já com a camisa vascaína, ó o cruzamento... Conheceu o atleta, o jogador, o cara que pensa a frente... Com o grafo aqui sobre o Richard Rios... Como ele fez uma... Tchau, 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 tchau...